Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane e eu sou professora de matemática. Essa é uma aula para os estudantes do nono ano dos anos finais e estudaremos hoje volume de cilindros retos e prismas. Vai ser uma aula muito interessante e vocês vão aprender bastante. E para os professores que estão nos assistindo, irei trabalhar com habilidade, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volume de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. E o objetivo da aula é resolver problemas que envolvam medidas de volume de prismas e cilindros retos. Não deixe de marcar sua presença apontando seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. A sua participação é muito importante. Agora que já passei todas as informações, vamos começar? Observe essa lata que está na minha mão. Você saberia me dizer qual é a figura geométrica que representa esse objeto? Muito bem se você pensou no cilindro. Isso mesmo, essa lata tem o formato de um cilindro. O cilindro tem duas tampas circulares, duas bases opostas. Isso quer dizer que uma de um lado e a outra de outro lado. E elas são iguais, ou seja, com as mesmas medidas, conforme você está vendo aqui. Iremos estudar hoje volume de cilindros retos e volume de prismas. Mas você se lembra o que é um volume? Não? Pois vou relembrar agora. Volume é a quantidade de espaço ocupada por um corpo. No sistema internacional, a unidade de medida do volume é um metro cúbico. Mas também é muito comum a utilização do litro ou do mililitro na medida de volume. Quando falamos em volume, estamos nos referindo ao espaço que um corpo é capaz de ocupar. Mas ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Muitos líquidos, dentre eles o leite, o refrigerante, podem ser medidos usando-se o litro como unidade de medida de volume. Observe esses dois cilindros que aparecem aqui na sua tela. Você saberia identificar a diferença? Está bem visível, não é? Esse primeiro, ele é chamado de cilindro reto porque ele é reto. E o segundo cilindro, ele é chamado de cilindro oblíquo, ou seja, ele é inclinado. Mas estudaremos hoje o volume de cilindro reto. No cilindro reto, temos uma reta que une as duas bases, que seria essa reta aqui. Essa reta é a altura do cilindro. A altura é perpendicular à base. E o segmento de reta que une os dois pontos da circunferência, que seria esse daqui, é chamado de geratriz. Logo, a altura representada por H é igual à geratriz que é representada por G. Toda vez que precisamos calcular o volume, vamos utilizar a seguinte fórmula. V de volume é igual a AB, que significa a área da base. E a base, ela é circular. Então, devemos calcular a área do círculo. Vezes o H, que seria a altura do seu cilindro. E você se lembra como calcular a área do círculo? Ela é calculada através de π vezes r ao quadrado. O valor de π é 3,14 aproximadamente. E o raio é o quê? É a metade do diâmetro. Resumindo, temos a seguinte fórmula. Volume é igual a π vezes r ao quadrado, vezes o H, que é a altura. Observe essa latinha de biscoito. Ela tem o formato de um cilindro reto. Vamos calcular o volume dessa latinha? Primeiro, a gente vai medir o raio. O raio dessa latinha equivale a 3,5 centímetro, que é da extremidade até o centro do círculo. Depois, a gente vai medir a altura da latinha. Medindo a latinha, ela tem exatamente 20 centímetros. Agora, vamos utilizar a fórmula e substituir as grandezas. Ou seja, vamos substituir as letras da fórmula pelos valores correspondentes. Nesse caso, para calcular o volume da latinha, eu peguei essa fórmula aqui. volume é igual a π, que é 3,14 aproximadamente, ou você pode pegar apenas o 3, vezes o r ao quadrado, que seria a medida do raio, que seria 3,5, e multiplicar novamente pela altura do seu cilindro, que é 20. Fazendo a multiplicação aqui, primeiro, a gente tem que resolver a potenciação. 3,5 elevado ao quadrado, que é 3,5 vezes 3,5, resultando em 12,25. E fazendo as multiplicações, 3,14 vezes 12,25, vezes 20, vai resultar em 769,3 centímetros cúbicos. E por que é centímetros cúbicos? Porque o cilindro possui três dimensões. Agora, é a sua vez de praticar. Observe essa figura cilíndrica que aparece na sua tela. Ela tem 14 centímetros de altura e 11 centímetros de raio. Qual será o volume desse cilindro? Seria a alternativa A, 1.540 centímetros cúbicos? Ou seria a alternativa B, 5.319,16 centímetros cúbicos? Vou dar um tempo para vocês responderem. A alternativa A, 1.540 centímetros cúbicos. Acertou quem marcou a alternativa B. Muito bem. O volume desse cilindro é igual a 5.319,16 centímetros cúbicos. Para a gente calcular o volume, iremos utilizar a fórmula π vezes r² vezes h, que é a altura. Fazendo a substituição, né? Valor de π, 3,14, vezes 11, que seria o raio elevado ao quadrado, vezes o 14, que é a altura. Fazendo a multiplicação, antes disso, a gente tem que resolver a potenciação. 11 vezes 11, que resulta em 121. E agora a gente vai multiplicar os valores. 3,14 vezes 121, vezes 14, que vai resultar em 5.319,16 centímetros cúbicos. Esse seria o volume do cilindro. Agora que você já aprendeu a calcular o volume de cilindro reto, vamos aprender a calcular o volume de um prisma? Mas antes de começar, você sabe o que é um prisma? O prisma é uma figura tridimensional, que tem bases paralelas. E essas bases paralelas significam que, estando em um mesmo plano, elas não se cruzam, conservando sempre a mesma distância. O prisma, ele recebe seu nome de acordo com o formato da sua base. Por exemplo, esse primeiro prisma, ele tem uma base com três lados. Logo, o nome dele vai ser o prisma triangular. O segundo tem uma base quadrada, possui quatro lados. Logo, ele vai se chamar prisma quadrangular. E assim por diante. Então, ele vai receber o nome de acordo com a sua base. E nessa aula, vamos aprender a calcular o volume de um prisma de base quadrangular. Ou seja, prisma de base quadrada. Essa caixinha que estou aqui, ela representa um prisma de base quadrada. E para calcularmos o volume dessa caixa, ou de qualquer prisma de base quadrada, vamos utilizar a seguinte forma. V de volume é igual a AB vezes H. AB seria a área da base. E o H seria a altura. Vamos calcular o volume dessa caixa? Mas para isso, vamos medir a sua altura e a sua base. A altura dessa caixa é 18,5 centímetros. E a sua base, ela mede 7 centímetros. Depois, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Volume é igual a área da base vezes H. Só que para a gente saber a área da base, é necessário descobrir a área do quadrado. Se ele tem a base de 7 centímetros, multiplicando lado vezes lado, vai resultar em 49. Logo, a área da base vai valer 49. Fazendo as substituições da fórmula de volume, vai ser 49, que é a área da base, vezes a altura, que é 18,5. E multiplicando, vai resultar em quê? 906,5 centímetros cúbicos, porque também o prisma possui em três dimensões. Agora, é sua vez de praticar. Qual será o volume desse prisma, que possui base quadrada medindo? 12 centímetros e altura medindo 40 centímetros. Seria a alternativa A, 144 centímetros cúbicos? Ou seria a alternativa B, 5.760 centímetros cúbicos? Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Tchau, 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 tchau. Acertou quem respondeu a alternativa B, 5.760 centímetros cúbicos. O primeiro passo é você identificar as medidas do seu prisma e depois substituir na fórmula. A fórmula é V de volume igual a área da base vezes altura. Se a sua base, ela mede 12 centímetros, né? A área da base será 12 vezes 12, que seria a área do quadrado. E 12 vezes 12 vai resultar em 144. E 144 vezes 40 vai resultar em 5.760 centímetros cúbicos. Parabéns para quem acertou. Agora eu vou passar uma atividade de reflexão. Procure objetos na sua casa que tenham um formato de cilindro reto e prisma de base quadrada. Tire fotos dessas figuras e depois meça com o auxílio de uma régua suas dimensões. Depois disso, calcule seu volume. Com base no tudo que você aprendeu na aula de hoje. E nos envie para esse QR Code que aparece na sua tela. A sua participação é muito importante. Você aprendeu na aula de hoje que volume é o espaço que é ocupado por algum objeto. O cilindro é uma figura tridimensional. Ela possui uma reta que une duas bases. Essa reta é a altura do cilindro. E a altura é perpendicular à base. Para calcular o volume de um cilindro, podemos utilizar a fórmula V de volume igual a π, 3,14 ou 3, vezes R², vezes H, que é a altura. E o R é o raio. O prisma de base quadrangular é uma figura tridimensional que possui base quadrada. Para calcular o volume de um prisma, você pode utilizar a seguinte fórmula. V de volume igual a AB vezes H. AB de área de base, vezes a altura. Espero que tenham gostado da aula de hoje e tenham aprendido muito. Continuem conosco assistindo Dever em Casa na TV. Sempre teremos muitas novidades e aulas incríveis para vocês. E quem ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. E não esqueçam, mesmo nos distantes, estamos juntos. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!